Oi gente, hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando comprinhas que a gente fez na loja de 1 real E acho que esse vídeo vai pro canal da Natália, não precisa É, vocês estão no meu canal E a gente vai mostrar umas coisas que a gente comprou, é mais coisa da Natália Porque ela tava com ele e eu, não, não muito Primeiramente, essas balinhas aqui, mano, isso é muito bom É tipo um pirulito, mas em forma de bala, sei lá Eu paguei 1,49 Vem 4 e é de 8 4, é, eu achei um pouquinho caro por ser só 4 Que tem um lugar que eu pa... 5 por 1 real Então, eu vou mostrar os meus já Eu comprei essa bala aqui de amendoimédia, de paçoquinha, que eu acho uma delícia E custou 1,50, 1,49 Ela é assim, ó, vem várias balas Mota no seu aí Esse, ó, esses negocinho aqui, ó Sabe aqueles docinhos, pastilha, docinho Parece remédio, mas é mais docinho É uma delícia Mini, que vem 8 traquinhos E eu paguei 1,79 Eu comprei essa bala aqui, é bala de massa verde, ó Que eu acho uma delícia, é um dos sabores que eu mais gosto E custou 1,29 Gente, eu comprei esse negocinho aqui, eu não gosto, eu comprei pro meu pai Ele custou 2,49 Mas vale a pena, vem bastante Eu comprei esse daqui, que custou 2,49 também E vem bastante minhocas ácidas, eu prefiro ácida do que normal, eu acho mais gostoso e tal E é da Gomucho Gente, eu comprei esse salgadinho Cheetos, que eu gosto e meu pai também gosta Eu comprei mais pra ele porque, meu Deus, 5 reais Fiquei com dó, né, de usar pra ele Não levar nada pra ele Custou 2,49 É muito bom, Cheetos Então, gente, eu comprei esse daqui, que é bolacha da Visconti, de morango Essa aqui é o chocolate, é chocolate e biscoito e morango recheio E essa aqui é morango recheio e baunilha ao biscoito Custou 0,98, mas essa aqui eu não comprei no real, eu comprei no mercado Quantinho? Visconti Gente, eu comprei essas balinhas de goma aqui, ó Que eu não gosto muito porque enjeu rápido Mas comprei pra mim e pro meu pai, que eu tô sozinha em casa com ele E custou 1,29 E também esse chiclete da Barbie, isso é muito infantil, mas é que é muito bom É duro no começo, mas é morro no final Custou 1,29 também, ó Não sou mais alto que eu, gente Não sou mais alto que eu Tô baixinha, tá? Tá, então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aqui no meu canal É loja de 1,99, mas nada que custa 1,99 Não, tem coisa que foi mais barata, até Foi 1,29, essas coisas Então é isso, um beijo Se inscreva aqui no canal da Natália Se inscreva no meu também Até o próximo vídeo, que eu prometo que não vai demorar muito pra lançar Depende da minha editora Tchau, tchau